Olá, sou a Rafaela, de novo, e na guitarra comigo está o António. Como seria de esperar? E então vamos tocar a música I Never Told You, de Colby Caillette. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 4, 1, 0. 4, 1, 0. 5, 1, 0. 6, 1, 0. 6, 1, 0. 7, 0. 7, 0. 8, 0. 8, 0. 8, 0. 8, 0. 8, 0. 9, 0. 9, 0. 9, 0. Amém. 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 Amém.